Jiu Jitsu, sinta-se mormai Fala rapaziada, eu sou Sérgio Maribu, estou aqui com o meu parceiro Fábio Kiltacal, o homem das histórias do MMA, Jiu Jitsu e Vale Tudo, tudo bem Fábio? Fala Maribu, beleza? Prazer estar aqui com você mais uma vez, hoje vamos falar dessa luta que aconteceu sábado, dia 28 de novembro de 2020, do grande boxeador Mike Tyson, 54 anos, contra o Roy Jones Jr., 51 anos, você conhece muito bem o Tyson, com certeza, né Maribu, da década de 80, o que você tem para falar do Tyson aí? Não, eu quero que você comente mais, mas eu, claro, o Mike Tyson, eu acompanho a carreira dele toda, ele é um pouco mais novo do que eu, né, são oito anos mais novo, então acompanhei bem a história dele, tem muita história, o Mike Tyson foi preso, foi vítima de uma, não sei se ele, foi acusado, na verdade, ele foi acusado de estupro com uma menina, não se sabe se isso realmente aconteceu, ficou preso há alguns anos, ele era um moleque, foi um jovem muito rebelde, vamos dizer assim, e tinha um boxe afiadíssimo, então, um lutador fantástico, foi, pô, campeão mundial, lutou demais, é um cara que, um grande índole, né, nós podemos dizer que o Mohamed Ali, né, o Cassius Clay, né, tem uma história muito bonita, eu acho que os pesos pesados, e agora essa história maravilhosa do Mike Tyson, que voltou a lutar agora aos 54 anos, muito bacana. Exatamente, Malibu, pra quem acompanha o boxe na década de 80, principalmente, lembra claramente das lutas do Mike Tyson, que elas acabavam sempre no primeiro round, e na maioria das vezes, por nocaute, quer dizer, você ficava até duas, três horas da manhã pra ver, às vezes, um minuto de luta, ele demolia, né, literalmente, os oponentes dele. A última luta do Mike Tyson foi em 20 de outubro de 2006, contra o Coral Sanders, quer dizer, fazia 14 anos, né, que o Mike Tyson estava afastado dos rins, né, ele tem um cartel aí de 58 lutas, com 50 vitórias, 6 derrotas, e 2 no-contes, né, que a gente fala, ou seja, lutas que não tiveram resultado, dentre elas, aquela famosa luta, onde ele dá uma mordida na orelha, acho que todo mundo lembra dessa luta, ele literalmente arranca um pedaço da orelha, né, do oponente dele, quer dizer, isso aí ficou muito marcado, você lembra dessa luta aí, né, Malibu? Me lembro, inclusive, eu não entendi como é que uma pessoa com protetor conseguiu arrancar um pedaço da orelha do Holyfield, com protetor ele evita o corte, né, como é que foi possível isso, Fábio? É, o Mike Tyson, ele era, ele sempre teve esse problema, realmente, de ser um cara rebelde, né, de um cara explosivo, né, ele é um cara falando, ele é um cara até aparentemente calmo, mas ele tem esses rompantes de raiva, e o que acontece é que ele cuspiu o protetor e mordeu a orelha ali, essa cena ficou muito marcante aí na memória de quem acompanhou o boxe, né, foi uma cena infame, vamos dizer assim, né, do esporte, mas que realmente retrata o tipo de personalidade que o Mike Tyson tem, um cara explosivo, realmente, né. Agora, o que eu gostaria de falar, Malibu, é que o Roy Jones Jr., que enfrentou ele com 51 anos, ele também é um nome que a gente vai ver agora, que realmente merece ser respeitado, ele teve, a sua última luta aconteceu em 2018, 8 de fevereiro de 2018, contra o Scott Simon, ele venceu por decisão unânime, e o Roy Jones Jr., ele é um, realmente, uma coisa impressionante, que logo depois que ele se aposentou, ele fez uma declaração muito polêmica na época, ele, quando ele foi declarar aposentador, ele falou, Dana White, eu sei que você está me ouvindo, e eu sei que o Anderson Silva, na época, estava suspenso, nessa época que ele deu essa declaração, né, mas a única luta para que o Roy Jones poderia voltar, ele mesmo falando, né, seria uma luta contra o Anderson Silva, quer dizer, ele lançou um desafio na época, em 2018, contra o Anderson Silva, isso aí, obviamente, acabou não acontecendo, mas ele tinha aí essa pretensão de, depois da aposentadoria dele, tentar uma luta contra o Anderson Silva, isso aí acabou não acontecendo, né. Mas ele era uma ou duas categorias acima do Anderson, né. É, o Roy Jones Jr., ele tem, realmente, uma carreira excepcional, tá, ele foi considerado por alguns especialistas, como lutador da década de 90, tá, e ele é o único pugilista da história a começar a carreira como meio médio, quer dizer, 70 quilos, né, e passar por outras categorias até chegar ao pesado, né, a categoria de peso pesado e conseguir ganhar o título mundial na categoria do peso pesado também. Então, ou seja, ele não é qualquer um, realmente, meio médio, meio pesado, pesado, enfim, ele lutou por várias categorias, é um cara, realmente, que merece respeito, é o Roy Jones Jr. Mas, ontem, ele desafiou, ele desafiou o Anderson Silva, e ontem, lá com o Mike Tasso, nessa luta, parecia que ele estava querendo ir para o chão, porque ele clinchou muito, né, a maioria, a maior parte da luta, ele clinchava o Mike Tasso, até para parar o ímpeto do Mike Tasso, que golpeou muito mais na linha de cintura do que no rosto, né. Tinha umas regras meio complicadas, fala um pouquinho disso para nós aí, Fábio. Exatamente, Malibu, é muito importante as pessoas entenderem que era uma luta de exibição, tá. O que isso quer dizer? Obviamente que eles fizeram um marketing muito forte, né, porque são realmente duas lendas, né, do boxe. O Mike Tasso, talvez, na minha opinião, é o maior nome do boxe, né, o que levou o boxe, na década de 80, 90, a patamares nunca vistos. Mas essa luta, especificamente, era uma luta de exibição. O que isso queria dizer, tá. O árbitro, o árbitro, né, ele estava sobre, ele tinha as instruções específicas para interromper a luta no caso dele perceber que os lutadores estavam golpeando fora de um limite de exibição, vamos dizer assim. Por exemplo, os nocautos estavam proibidos, né, quer dizer, os lutadores estavam cientes, e o árbitro também, que não poderia haver nocaute nessa luta. É uma coisa um pouco difícil de controlar, mas, realmente, os lutadores e os árbitros estavam orientados nesse sentido. Essa regra de exibição, outra diferença das regras normais, é que a quantidade de rounds era de oito rounds, mas de apenas dois minutos cada round, né. E um último detalhe, o Maribu, que eu acho que também fez a diferença para que não houvesse, realmente, uma violência controlada, a gente pode dizer assim, é que as luvas eram de doze onças, né, ao contrário das luvas normais dos profissionais, que eram luvas de dez onças, né. Então, ou seja, a luva era um pouquinho maior, né, você tinha aí uma instrução, tanto para os lutadores, como para os árbitros, que não deveria haver um nocaute, né. Então, a gente percebe, como o Maribu falou, que o Mike Tyson, ele fez muitos golpes na linha de cintura, né. Eu acredito que se fosse uma luta profissional, nas regras originais, eu acredito que o Mike Tyson ia fazer aquele trabalho que ele mostrou muito bem nessa luta, que ele faz aquele pendro e já entra, né, com aquele gancho violentíssimo, né, só que, com certeza, ele ia dar na cabeça. E eu acredito, pelo que nós pudemos ver nessa luta de exibição, que o preparo do Mike Tyson estava superior ao do Roy Jones Jr. O que você achou, Maribu? Eu achei que, exatamente, ele, para mim, ele ganhou, né, essa luta, né. Mesmo ele batendo mais embaixo, até, eu acho que foi por isso que ele bateu bem embaixo, que ele queria minar e, talvez, dar um knockdown, né, um knockdown no Roy Jones Jr. E aquilo, né, parecia um lutador de boxe contra um lutador de jiu-jitsu, né, ou de grappling, porque o Roy Jones Jr., pô, praticamente passou a luta toda, clinchando e dando alguns, tentando dar alguns ganchos, que é a especialidade do Roy Jones Jr. Então, achei interessante, né, não é uma luta, né, a gente, com certeza, a gente quer ver o nocaute, no caso do MMA, a finalização, mas foi bacana ver o Mike Tyson na atividade novamente. Não tem dúvida. Eu acho que o Roy Jones Jr., na Malibu, ele é muito famoso por ter um trabalho muito bom de pernas, né, ele esquiva muito bem, tanto que ele luta com a guarda baixa, né, ele luta o tempo todo com a guarda baixa, e ele, inclusive, chegou a acertar bons jabs no Mike Tyson, né. Ele fazia ali uma saída golpeando algumas vezes, ele acertou bons golpes, né, de jab no Mike Tyson, obviamente que não chegaram a balançar o Tyson, mas o Tyson sentiu com certeza. E o Mike Tyson, por sua vez, fez aquele jogo tradicional dele, ele gosta do jogo à curta distância, né, e entrar por baixo ali, jogando aquele gancho superpotente, mas eu fiquei muito impressionado com o preparo físico, né, do Tyson. Eu acho que talvez o Tyson ficou um pouco irritado ao longo da luta, porque o Roy Jones, algumas horas, queria fazer aquelas esquivas mais ousadas ali, meio que dançando na frente do Tyson, e o Tyson, aparentemente, foi ficando irritado algumas horas e partiu... Na verdade, o Mike Tyson não andou para trás em momento nenhum na luta, né, ele foi para dentro o tempo todo. Outra coisa que a gente pode destacar também é a presença do Rafael Cordeiro, da Kings MMA, né, o treinador grande, treinador brasileiro, que estava no corner do Mike Tyson. Isso eu acho que foi muito bom para a carreira dele, né, como treinador de MMA agora, né, participando do corner dessa lenda do boxe. Eu achei que, apesar de ser uma luta de exibição, foi uma luta bem interessante. Os brasileiros ganhando o mundo, né, isso é muito bacana, né, para o esporte do Brasil, né. Todo mundo reverenciando os brasileiros, só aqui no Brasil que a gente não tem muito apoio. Mas eu queria saber de você, Fábio, para a gente terminar esse assunto do Mike Tyson com o Roy Jones Jones, se você acha que essas lutas exibicionais, né, vamos dizer assim, de exibição, elas são... Eu acho bacana que os lutadores mais antigos pudessem fazer algum tipo de... Com algum tipo de regra diferente, continuarem lutando, porque 50 anos... É legal você ver os ídolos, mas claro que com uma regra mais tranquila, como foi essa exibição do boxe, rounds de dois minutos, normalmente os rounds são de três, né, e são 12 ou 15 rounds, e nesses foram oito rounds apenas. Então, eu acho muito bacana esse fato de trazer essas lendas nessas lutas de exibição. O que você acha? Não tenho dúvida, eu concordo. Eu sou a favor também dessas lutas de exibição. Obviamente que... Aliás, principalmente porque envolve o Mike Tyson. A gente pode perceber que não foi só um caça-níquel aí, que os caras se apresentaram, fizeram aquela luta morna ali, só para ganhar o deles. Eu senti realmente que teve um empenho dos dois, né? O Roy Jones Jr., inclusive, várias vezes ele sentou ali no corner dele, ele estava esgotado. Ele sentiu que ali o couro ia comer mesmo, a batata dele estava assando. Então, eu senti realmente, apesar de ter essas limitações das regras, eu senti que os dois estavam empenhados em demonstrar ali, em lutar realmente, né? Quer dizer, ambos desferiram golpes, mesmo para atingir o oponente. Não foi uma luta de marmelada, assim, como podemos dizer, né? Foi uma luta com a intenção realmente dos dois mostrarem serviço. Inclusive, no final da luta, gerou-se ali uma expectativa, o Mike Tyson abriu esse precedente, né? Falou que gostaria de se apresentar de novo. E a gente sabe que sempre, qualquer luta que envolve o Mike Tyson, a gente tem que contar com um fator surpresa. Ele é um cara imprevisível. Ele já provou ao longo da carreira dele que, apesar de ele ser um grande atleta, ele tem alguns rompantes ali que a gente nunca sabe o que pode esperar o Mike Tyson. Eu sou a favor dele lutar novamente. Eu acho que é um espetáculo legal para todo mundo. E como é que foi a parte financeira dessa luta, Fábio? Olha, eu não tenho os números aqui de cabeça, Malibu. Obviamente que os dois, eles ganharam muito dinheiro. O Mike Tyson, ele tem um histórico de ter tido a falência ao longo da carreira dele, né? Então, obviamente que essa parte financeira falou muito alto para ele. O Mike Tyson, depois que ele saiu da prisão, ele foi se recompondo, né? Ele foi participando de outros eventos que ele foi promovendo. E agora eu acho que é uma grande chance, talvez dele, um atleta mais maduro, dele recompor a grande fortuna que ele tinha feito na época que ele foi campeão mundial. Mas, Fábio, eu ouvi falar que foi beneficente da parte do Mike Tyson. É, na verdade, o que acontece, Malibu? A gente sabe que ninguém trabalha de graça. Isso aí, eu não tenho todos os dados dessa transação comercial, vamos dizer assim, mas, obviamente, que o Mike Tyson, de alguma forma ou de outra, ele tem que ser remunerado por ele fazer esse treinamento, por ele, enfim, remunerar o corner dele. Então, de alguma maneira ou de outra, a gente sabe que o lutador, quando se apresenta ali, ele vai ter alguma remuneração, seja através de patrocinadores, enfim. Eu não sei os detalhes, mas, com certeza, isso foi muito bom para a imagem do Mike Tyson, tanto financeiramente, quanto para a instituição Mike Tyson que ele construiu ao longo da vida dele. Fábio, eu vou te falar exatamente o que aconteceu, porque eu tenho essa informação aqui. É o seguinte, apesar de anunciar o evento também com beneficentes, Tyson e Jones têm garantido cerca de 10 milhões, 50 milhões de reais, 10 milhões de dólar, mais uma porcentagem na venda do pay-per-view, além de contratos publicitados com pelo menos meia dúzia de marcas. Cada um poderá arrecadar até 35 milhões. Fica aqui a informação correta. Eu quero agradecer a você, Fábio Kiu, agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo, pedir para vocês darem um like, se inscrever no canal e vamos até a próxima. Viremos com novas histórias, espero que vocês gostem. Ouça-se. Jiu-Jitsu. Sinta-se mormai. Jiu-Jitsu. 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 Jiu-Jitsu.